Olá, bem-vindos a este vídeo de atualização na estratégia de investimento semanal do Banco Inter. Na próxima semana, a chave do mercado continuará a ser o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Os mercados continuarão vulneráveis e voláteis e, principalmente, no caso da Europa, devido a uma maior dependência energética da Rússia que, no caso dos Estados Unidos. Por isso, achamos que a semana será de saldo negativo. Neste contexto, é muito mais provável uma semana em que o saldo líquido seja negativo que positivo. Além disso, ainda que pensemos que, na próxima semana, os movimentos em bolsa não serão tão intensos como os que temos vindo a assistir, é verdade que acreditamos que se manterá essa sequência ou padrão de 3, 4 dias de descidas e um de recuperação parcial, mas sempre com um saldo negativo. Por outro lado, continuam as sanções à Rússia, o que tensiona fortemente os preços das matérias-primas, principalmente do gás e do petróleo, e gera problemas de crescimento, inflação e também a nível de lucros empresariais. Por outro lado, causam também problemas na Rússia, que parecem estar numa situação de default eminente. Em termos de macro, esta semana conheceremos alguns indicadores, ainda que neste contexto fiquem em segundo plano. Conheceremos, na terça-feira, o Ziu Alemão. Este indicador deverá cair de forma acentuada, pelo menos isso é aquilo que espera o consenso das várias plataformas de investimento, tanto na componente de situação atual, como na componente de expectativas. Na sexta-feira, conheceremos também outro indicador muito importante, que é o indicador avançado nos Estados Unidos. Por outro lado, teremos uma semana forte em termos de reuniões de bancos centrais, nomeadamente a Fed e o Banco da Inglaterra. Ambos deverão subir novamente, no caso do Banco da Inglaterra, e por primeira vez, no caso da Fed, a taxa de juros de referência. No entanto, isso é algo que o mercado já desconta. Por fim, e resumindo, aquilo que esperamos é uma semana em que a probabilidade de perder e de descidas é muito superior à probabilidade de ganhar. E é por isso que reafirmamos a nossa posição mais conservadora neste momento, e de uma exposição muito reduzida ao mercado acionista. Portanto, 0% para um perfil conservador ou defensivo, 15% no caso de um perfil moderado e 40% no caso de um perfil agressivo. E apostando por setores como a cibersegurança, as infraestruturas, ou também a energia e as matérias-primas. Obrigado e até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto